Salve, salve pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta sexta-feira com mais um vídeo inédito, é Minis com História, que vem aportar sempre com uma miniatura, seja de carro, seja de moto, você pode seguir colaborando para o crescimento desse espaço através do e-mail a milporh.gmail.com Mande a sua contribuição preciosa para que a gente mostre esse carro e conte a história dele ou essa moto que você tenha, seja nacional ou internacional, mande a sua miniatura que a gente tem o prazer de contar essa história para você. Antes de a gente mergulhar no nosso conteúdo inédito, quero fazer dois agradecimentos e um, claro, passa pelo outro. O primeiro é que o canal alcançou 900 mil visualizações únicas, isso é um número bastante expressivo, mas por outro lado a gente sempre quer melhor, sempre quer mais. E 12.600 inscritos é bom, crescimento orgânico, mas a gente precisa de mais. Então deixe o seu like, compartilhe, curta, ative as notificações, inscreva-se e principalmente colabore, gente, com o clube de membros do canal. A sua colaboração é importante para que esse espaço não saia do ar. Não saia do ar. 2,99 de cada um dos inscritos do canal, olha, os nossos problemas há muito já tinham sido resolvidos. E são grandes. E são grandes, são muito grandes, vocês não têm noção das dificuldades que a gente está passando. Precisamos superar e eu conto com a ajuda de vocês para a gente poder superar essas dificuldades. Muito bem, Minis com História dessa sexta-feira traz um carro icônico, um carro clássico, porque de um design nascido nos anos 60, surgiu um carro que está aí até hoje, com diferentes variações, e uma delas atendeu a uma especificação técnica, numa das muitas mudanças de regulamento do Endurance Internacional, que trouxe esse carro como sendo ponta de lança, ou uma das pontas de lança de uma tecnologia que aportou nas 24 horas do Le Mans e nunca mais deixou de existir naquela prova. Os motores turbo. E eu falo do 911 Carreira RSR, um carro usado como paliativo pela Porsche, quando o regulamento técnico baniu o 917 das pistas a partir do ano de 1972. Esse carro é introduzido em 73, com um motor 2.8 litros, flat, de seis cilindros opostos. O brinquedo tinha 320 HP, 320 cavalos de potência, com uma preparação específica para a competição. Aliado a um pneu extremamente largo na traseira, dava muita aderência, e um aerofólio, como vocês podem ver, muito insólito, que meio que funcionava como um bico de pato, ali, para dar sustentação aerodinâmica num carro que tinha também enormes radiadores de óleo na dianteira. E o conjunto podia parecer um pouco estranho, por ser muito leve e muito potente, mas funcionava porque, primeiro, tinha uma eficiência de freio muito boa, ele herdou os freios do Porsche Canan, já ajudava bastante. Segundo, porque teve pilotos excelentes na condução. Nos Estados Unidos, Peter Gregg e Harley Haywood, que ganharam as 24 horas de Daytona com esse modelo. E no Campeonato Mundial de Marcas, no World Sports Car Championship, Claude Aldi, Haye Old Yost, Gij van Lennep e Herbert Müller. Aliás, esse carro 47 que vocês estão vendo nas fotos, que vocês viram nas fotos e vão ver de novo, era o carro do Yost e do Claude Aldi da disputa das 24 horas do Le Mans de 73. E por um erro de cálculo, esse carro acabou fora da prova na altura da sétima hora por falta de combustível. E o outro carro, o 46, guiado por Herbert Müller e Gij van Lennep, chegou em quarto lugar na classificação geral. Para vocês verem a durabilidade e a consistência do modelo da casa de Weissach. Porque só perdeu para a Matracinca e para a Ferrari, que eram as protagonistas do Campeonato Mundial de Resistência em 1973. A Porsche era meio que uma terceira força, a Autodelta estava fora e a Golf Mirage surgia como um outsider. E o 908-3 revezava em algumas pistas com o 911 Carreira RSR. Tanto que o Carreira é usado em algumas provas do Campeonato e vence, e é protagonista em várias das corridas do Campeonato Mundial. Ganha em Daytona, com Greg e Haywood, e vence no Piccolo-Tircuito delle Madonie, na Sicilia, a Targa Floreo, com Herbert Müller e Gij van Lennep. Ou seja, a Porsche, ela se aproveitou muito bem dessa mudança de regulamento, não baixou os braços, e sobretudo, pegou toda a expertise dela do projeto de Canaan, onde ela já tinha um conhecimento de desenvolvimento de motores turbo, e trouxe para o Carreira RSR. A versão de 74, ela é mais braba do que esse carro que vocês estão vendo aí. Porque o carro de 74 tem um enorme aerofólio traseiro, se vocês já viram as fotos, saibam que o carro foi dotado de um aerofólio ainda maior que esse de 73, e o motor que passou a proporção 1.4, tinha 2.100 cm³, e com a proporção 1.4 passava disso, evidentemente, atingia um outro coeficiente de cilindrada, a potência do carro tinha 500 cavalos. E por vezes, o 911 Carreira RSR Turbo era mais rápido que a Matra 5 no retão de Lesonodier em Le Mans. E só não ganhou a prova de 74 porque teve uma falha de câmbio, assim como o Matra. Mas o problema do Porsche era ainda maior do que o da marca francesa, que, ironicamente, usava um câmbio Porsche no seu carro. Mas o 911 Carreira RSR, como a gente já disse aqui nesse vídeo, ele marcou uma mudança de conceito da marca, que também investiu pesado na construção de carros de grande turismo, passaria para o 935 como um carro específico de competição, a partir do ano de 1976, quer dizer, o 911 RSR Carreira Turbo ficou até 75 nas pistas, assim como o 908 também, e em 76 vieram o 935 para Silhouette e o 936 para as provas de esporte protótipo. E ficando assim até meados dos anos 80, quando mudou o regulamento outra vez para o Grupo C, e aí veio o 956, veio o 962, enfim, toda a gênese de carros de esporte protótipo que a Porsche produziria. E os Carreira voltariam nos anos 1990 e, eventualmente, na própria 24 Horas de Le Mans para salvar a corrida. Os carros GT voltaram a salvar as 24 Horas de Le Mans como fizeram nos anos 70. Então a presença dos carros de grande turismo da montadora alemã sempre foi muito importante na história das 24 Horas de Le Mans. E, não obstante, a Porsche venceu com o Gran Turismo em 79, com os irmãos Whittington e Klaus Ludwig, e também com o 911 GT1, em 1998, em raras vitórias de modelos de Gran Turismo, em meio aos triunfos de esporte protótipo. Uma dessas raras vitórias de modelos de Gran Turismo foi do McLaren, F1 BMW GTR, em 1995 via equipe Kokusai Kayatsu. Mas a Porsche, das suas 19 vitórias, ganhou algumas delas com o modelo GT. E isso está aí, para a história poder contar. Até o Dauer de 94 é considerado também um carro de Gran Turismo, embora, na essência, não fosse um. Essa é uma história polêmica. E, aliás, também vale um TBT, para a gente poder falar disso mais detidamente, dessa vitória polêmica da Porsche em 94, e podemos fazer isso para o próximo ano, completando 30 anos desse triunfo, como também poder falar, quem sabe, do Moby Dick. Porque o Moby Dick vem na esteira do 935. Como, na minha opinião, o carro de corrida mais espetacular que a Porsche produziu. Mas até que os grupos C. Mas até que o RS Spider, que foi um carro ultra vencedor no American Le Mans Series. E aí, a gente teve o Carreira RSR, 911, Carreira RSR, um carro GT, na sua essência, que conseguiu ganhar duas provas do Campeonato Mundial de Andurança de 73 e, sobretudo, conseguir resultados suficientemente bons para dar a Porsche a melhor posição possível contra a Ferrari Matracinca, que foi o terceiro lugar do Campeonato Mundial de Marcas em 1973. Então, há meio século, a Porsche lançava um carro que traria tecnologias de outros modelos e introduziria definitivamente no Endurance o conceito do turbo compressor a partir de 1974. É isso, gente. Minus com História volta na próxima sexta-feira e a gente sempre trazendo conteúdos interessantes para você aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê ao longo da próxima semana. Tchau! 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 Tchau, tchau.